carai sem giro mano o cara tava em cima do morro, essa desbroça mano, que cara vai obter o ITS aqui no cola que cara vai obter o ITS aqui no cola hoje eu vim com o Regis bora, deixa eu abrir a minha planilha aqui porque não colou, velho